Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui neste dia tão especial, pois daremos início à Copa do Mundo de 2022. E é claro que este canal maravilhoso não ficaria fora do assunto mais comentado dos próximos dias. Por isso, a partir de hoje vai começar um novo quadro neste canal maravilhoso com disputas gastronômicas dos países que estão disputando a Copa do Mundo. Por exemplo, hoje temos o primeiro jogo, que é Qatar vs Equador. Então eu vou explicar a dinâmica deste quadro. Primeiramente, eu vou contar pra vocês as comidas típicas de cada país que está disputando o jogo do dia. Após essas informações super interessantes e curiosas, eu pedirei as comidas típicas e provarei pra comparar e dar aqui a minha avaliação, a minha pontuação, quem dará o maior golaço gastronômico de um dos jogos, de um dos grupos que jogarem no dia. Então vem comigo pra conhecer as comidas típicas do Qatar. Começamos com saluna, ou saluna, eu não sei falar. Que nada mais é do que um ensopado de carne com legumes. Aí temos o araque enave, uma espécie de petisco de carne de boi ou cordeiro enrolado em uma folha de parreira. Tem também o tahine, também conhecido como hummus. E na parte de doces, temos o baklava, que é uma massa filo com recheio de amêndoas, pistache ou nozes. Agora vamos para o Equador. No Equador existe a humita, que é basicamente uma pamonha e normalmente é recheada de queijo. Tem também as famosas empanadas, que são encontradas de várias formas pelo país. Como por exemplo, de morocho, de viento, de verde. Comecei a falar o espanhol aqui, que nem falo, nem hablo. Aí tem uma sopa chamada locro de papa, que leva duas coisas de muita fartura no Equador. O milho e a batata. E na parte da sobremesa, temos o bolo três leites. Que é um bolo de massa esponjosa com a calda de três tipos de leite. Evaporado, condensado e creme de leite. Coberto com merengue ou chantilly. Então as comidas típicas que eu pedi do Catar, foram o araquienabe e o baklava. Já do Equador eu pedi as empanadas de morocho, viento e verde. E o bolo três leites. Para nossa felicidade, os motoboys já estão a caminho com as nossas comedinhas do Catar e do Equador. E enquanto a gente aguarda ansiosamente, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os vídeos que vocês querem, de quais países vocês têm curiosidade de conhecer a culinária. E se inscreve nesse canal maravilhoso. Tchan, 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 tchan. Eles chegaram. Aqui temos o araquienabe do Catar. Aqui temos o baklava do Catar. Aqui temos as empanadas do Equador. E aqui temos o bolo três leites também do Equador. Olha que coisa mais linda. Então vamos ao que interessa. Bora descobrir quem vai fazer o maior golaço gastronômico entre Catar e Equador. Neste primeiro dia da Copa do Mundo de 2022. Vou começar pelo Catar, porque eu tô muito curiosa com este negócio aqui. Eu já não lembro nem o nome de leite. O araquienabe. Cara, isso é folha de parreira. Folha de uva. É um charutinho, né? Assim, não sei o que pensar. Tem cheiro de folha? Literalmente. Vou provar. Olha, não amei não. Tem um gosto de especiarias, assim. Sabe? Um gosto de tipo cardamomo, assim. Uma coisa... Não sei explicar. Eu sei que ele é um enrolado. Ele é tipo um temaki, porém, de folha. Porque ele tem uma carne e um arroz dentro. Ó, eu vou mostrar pra vocês. É um enroladinho, né? Com a folha. E aqui é um arroz com uma carne moída no meio. Vou falar que, assim, não virei fã número um, não. Não amei. Mas, assim, não odiei também. Só não sei se faz muito o meu gosto. Além do salgado, temos o báclava, que é uma massinha, tipo uma massa folhada, massa de filo. Com, esse aqui é pistache e tem uma caldinha. Esse aqui eu tenho certeza mais do que absor... Nossa, super crocante. Como é que eu faço pra segurar isso aqui? Hiper, mega, big, crocante, cheio de pistache, que eu amo. E tem um creminho, assim, um... tipo um mel. Hum, 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 nossa, esse eu amei. Hum, hum. Olha, se eu inventar de aparecer lá no Catar pra ver a copa ao vivo, sem dúvida nenhuma, eu vou viver de báclava. Que delícia esse doce. Ele tem uma casquinha durinha embaixo, assim. Acho que, na realidade, ele nem é feito pra comer assim como eu tô comendo. Cortando no garfo, com certeza não. Mas, ó, ele tem uma super camada de pistache. A massa é muito folhadinha e embaixo esse creminho, esse... É tipo um mel, assim, é uma coisa de açúcar, obviamente, que a gente ama. Perfeita. Hum, 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 hum. Catar, meu coração está com você aqui neste doce, tá? Golaço pro Catar aqui. Amei. Vamos botar o Catar na lateral e no nosso centro do campo chega o Equador, com as suas empanadas e este bolo Três Leites, que tá muito bonito também. As empanadas são de três sabores diferentes, pelo que eu entendi, tem um aqui que tem açúcar em cima. E esse aqui, eu não vou saber diferenciar, né? Mas é isso, vamos provar tudo. Nunca vi isso na minha vida, nunca fui pro Equador, nem nunca comi comida do Equador. Hum! Hum, nossa, hum. Hum, 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 hum. É um pastelzinho que tem um açúcar ao redor e é de queijo dentro. Então, ele é tipo assim, uma explosão de sabores. E você sente o sabor do queijo, você sente o sabor da massa, que é meio salgadinha, e sente o açúcar. Nossa, muito bom. Ela não é muito encheada, porém, tu sente muito o sabor do queijo. Caraca, eu amei. Hum, juro pra vocês que eu não sei nem como explicar, tipo, nem com o que. Comparar isso aqui, porque eu nunca comi nada parecido na minha vida. É uma massa de pastel, porém, tem açúcar e o recheio é salgado. Basicamente, é isso. Vou provar essa outra aqui. Essa aqui tá bem mais recheada. Hum, esse aqui tem um camarão dentro. É um creme, hum, mas é bom. É bom, porém, não gostei tanto quanto esse aqui. Achei muito bom. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. É um creme, tem um camarão dentro e um creme salgado, assim, tipo, uma sopa mais grossa, assim, sabe? Um molhão, assim. Não soube identificar e também não tenho explicado o que que é, tipo, do que é feito. Mas ok, permaneço aqui, nesse aqui. Amei demais. Esse aqui eu gostei, não amei. Hum, hum, hum. Aqui já vemos visivelmente uma carne. Também muito, muito, muito saboroso. Super recheado. Olha, realmente gostei dessas empanadas, viu? Este aqui ganhou o coraçãozinho dessa pequena garota que vos fala. Muito, muito bom. Uma delícia. Ou seja, temos aqui um golaço para o Equador. Neste momento, pontuação de 1 a 1, né? Porque eu, assim, comparo ali com o Báclava. Tá com 1 a 1. E agora, aqui temos a decisão. Que cara de bom que tem isso aqui, tá? Cara... Nossa Senhora! Vocês viram isso? Desma... Olha isso. Desmancha! Ai, meu Deus. Hum, hum, meu Deus. Nossa, o bolinho desmancha, cara. Tem um creminho em cima que é uma delícia. Parece um gostinho de maracujá e pedaços de morango. Esquece. Aqui nós estamos falando da elite. Elite. Bom demais. Pegou meu coração, estraçalhou. Eu nunca comi nada parecido na minha vida. Mas assim, amei. Amei, 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 amei. Ou seja, temos dois golaços para o Equador versus um golaço para o Catar. E na boa, estou apaixonada nesse bolinho aqui. Por isso que eu amo esse canal maravilhoso. Me diz quando que eu ia pedir comida equatoriana para comer. Nunca. Mas graças a vocês, meu amorzinho, eu estou provando tudo isso. E eu vou provar de muitos países. Porque estaremos aqui juntos nesta Copa do Mundo. Fechou? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Copa do Mundo. Que eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo que comentar. Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.